Centenas de antigos guerrilheiros da Frente de Libertação de Moçambique, que liderou a guerra contra o regime colonial português entre 1964 e 1974, voltaram voluntariamente a pegarem armas para combater o novo inimigo em Cabo Delgado. Não é obrigação dizer que alguém que vai combater, mas por sentir propriamente, por exemplo, como o próprio veterano da luta de libertação nacional, sentiu que deve pegar a arma, libertar a minha província, libertar o povo que ainda sofre. Pronto, também os jovens estão aderindo isso. Temos a independência, 25 de junho de 1975, a nível do país todo. Ficamos numa boa vida, porque já temos o nosso país, então há pessoas que andam, como estão a ver, andam nos estragando. É por isso que nós estamos a reagir de novo, para ajudar esses jovens, para poder combater esses terroristas. A designada Força Local obedece ao Comando das Forças Armadas de Defesa e Segurança de Moçambique e é apoiada pelo Ministério da Defesa, sendo de adesão voluntária por parte de ex-combatentes que ainda se sentem em condições de voltar a lutar. Tem sido um aliado importante nas operações para travar a insurgência armada no norte de Moçambique, com a vantagem de ser integrada por antigos guerrilheiros locais, que além de conhecerem bem a geografia onde o conflito ocorre, partilham a sua experiência com os militares, maioritariamente jovens. Na verdade, devemos apoiar esses jovens, porque esses jovens, a maioria ainda não tem experiência. Basta ouvir o ruído de uma arma, pronto, ele foge. Coincidentemente, a insurgência armada e este movimento voluntário de guerrilheiros desmobilizados, que decidem voltar às trincheiras, ocorre na província em que a luta de libertação colonial começou a 25 de setembro de 1964. A província de Cabo Delgado é rica em gás natural, mas aterrorizada desde 2017 por rebeldes armados, sendo alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico. Legenda Adriana Zanotto